Destaque policial, tudo foi filmado numa tentativa de suborno. Isso mesmo, o homem foi preso em flagrante por corrupção ativa depois de tentar oferecer propina a um policial militar aqui em Goiânia. Ele foi abordado pela PM, que após procedimentos constatou que ele estava com débitos no licenciamento e IPVA. E olha só, aí ele ofereceu dinheiro. Vamos ouvir o preço. O senhor tá preso também, hein? Isso aqui é corrupção. Aí, foi preso, hein? A ação foi registrada pela Câmara de Monitoramento do Policial. Tá errado, tem que ir pra cadeia. Se deu mal, né? E a Polícia Militar apreendeu aproximadamente 112 quilos de maconha com supostos integrantes de facção criminosa na cidade de Hidrolândia. Eles foram abordados em um patrulhamento e durante a busca aos veículos, os PMs encontraram a droga escondida. Eles foram apresentados à delegacia para os procedimentos legais.